Quero ser mulher assim mesmo 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 Eu não quero ter mulheres e mesmo descargas 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 Quero ser a mulher a si mesmo 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 Essa mulher assim mesmo eu quero Não quero essa mulher assim mesmo 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 A gorda, a filhada, calucinada, campeonata, escada, enganada, jogada, zampinada, segurada Que dança a mulher, assim mesmo Que dança a mulher, assim mesmo Mas se levanta pra ver, vem todo dia Mas se levanta pra ver, vem todo dia Essa mulher assim mesmo eu quero 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 Meu nome é André e eu faço parte da equipe de consultoras moda minas. Nós representamos as melhores grifes de Minas e prestamos diversos serviços em BH. Compre a moda mineira direto das fábricas, com conforto, segurança e economia. Anote meu telefone, 31-3373-2111. Bons negócios aguardam por vocês.